Em todas as bibliotecas do mundo, quer as atuais até aquelas que existiram, sua composição de registros históricos e literários nos levam para épocas e mundos diferentes. Livros que contam diversas histórias de heróis e vilões, de reis e ladrões, onde as mais diversas formas de aventura nos levam a sagas incríveis. Particularmente sou um grande apreciador de contos heróicos e de batalhas épicas, com personagens cativantes e complexos. E uma das histórias que mais me fascino é a da epopeia de Jogames, que são contos fascinantes e um grande rei e herói que possivelmente viveu na Mesopotâmia há 48 séculos atrás. Nesse vídeo, veremos como foi a história de vida desse personagem, o que os registros nos contam dele e se de fato ele existiu de verdade ou são apenas lendas. Veremos também se a epopeia de Jogames é a primeira história do mundo ou não, e como impactou a história geral do mundo. Quando o arqueólogo britânico Austin Henry Layard descobriu as ruínas soterradas da biblioteca de Assurbanipal, as ruínas da capital Assíria, Níneve, no atual Iraque, em 1849, ele encontrou cerca de 30 mil tabuinhas de argila com escrita cuneiforme e que formavam 1.200 textos distintos. Na biblioteca desse último grande rei assírio, foi encontrada uma coleção de textos em escrita cuneiforme, alguns em duas línguas, sumério e acadio, e eram hinos, poemas, contratos e textos sobre assuntos variados, e 12 dessas plaquetas contam a famosa epopeia de Jogames. E após vários anos de pesquisa entre os acadêmicos que estudaram esses escritos antigos, o personagem principal do épico, Jogames, ressurge do passado. E a partir do século XX, arqueólogos renomados como Reginaldo Campbell Thompson e Samuel Noah Kramer já teriam decifrado os poemas sumérios. Os primeiros poemas sumérios são agora geralmente considerados histórias distintas, em vez de partes de um único épico, datando de cerca da época da terceira dinastia de Ur. E tabuinhas cuneiformes babilônicas, que datam de cerca de 1800 antes da Era Comum, encontradas nas ruínas de Nive, são as primeiras tábuas sobreviventes em acadiano que apresentam uma narrativa única da hipopéia de Jogames. E mesmo sendo traduzidas e publicadas, o épico ainda é incompleto. A versão acadiana mais recente, também referida como a versão babilônica padrão, consiste em 12 tábuas, que são atribuídas ao sacerdote chamado Sinleque Unini, que acredita ter vivido em algum momento entre 1300 a 1000 a EC. Mas o que esses registros nos contam? Quem foi esse personagem? Será que existiu mesmo? As inscrições indicam que o pai de Jogames foi o rei sacerdote chamado Lugalbanda, um poderoso governante que tinha habilidades mágicas, e sua mãe era a deusa ninzuna. Consequentemente, Jogames era um semideus com força sobre-humana, e que teria vivido uma vida excepcionalmente longa, sendo que a lista de reis sumérios registra seu reinado como sendo de 126 anos. E sua história começa com a narrativa envolvente, onde retrata Jogames como um grande rei que, sozinho, constrói as fabulosas muralhas de Uruk e o templo da deus Inanna, e sendo o detentor de tais feitos, passa a agir de forma arrogante e tirânica. Ele é um governante que passa a oprimir seu povo, e a soberba desse monarca é tanta que a população roga a deusa da criação, chamada Aruru, que acabe com essa tirania. Outros deuses se juntam a ela e decidem humilhar Jogames, criando um oponente para ele meio homem e meio monstro, um selvagem chamado de Enkidu. Ao ouvir falar de Enkidu vagando pelos arredores de seu reino, Jogames envia uma prostituta de templo chamada Shamath, para domesticá-lo, o que ela faz usando seus atributos femininos para acolmar a fera. E nesse ponto da história, ela o introduz ao mundo civilizado, dando a ele cerveja e o vestindo, e convencendo a deixar a selvageria e a violência gratuita. Shamath conta para Enkidu os abusos de Jogames, e esse fica indignado com a história em que ouve e viaja para Uruk para desafiar o semideus que governa a cidade. Enkidu e Jogames são considerados iguais pelo povo, mas depois de uma batalha épica, Enkidu é derrotado, e aceitando livremente a sua derrota, os dois se abraçam e se tornam os melhores amigos, onde sempre são vistos juntos. A soberba de Jogames cresce ainda mais depois dessa vitória, e para tornar seu nome imortal, Jogames sugere que viajem para um lugar conhecido como Floresta de Cedro, para matar um demônio monstro chamado Rumbaba. Rumbaba não fez nada para merecer esse ataque, e é favorecido pelos deuses por proteger essa floresta. Mas isso não significa nada para Jogames, que só pensa em si mesmo. Depois que os dois amigos derrotam Rumbaba, numa luta muito feroz, Rumbaba clama por misericórdia, mas Enkidu encoraja Jogames a matá-lo, o que ele faz. Após retornarem para Uruk, Jogames se prepara para comemorar sua vitória, vestindo suas melhores roupas, atraindo para si a atenção da deusa Inanna, que o deseja lascivamente. Inanna tenta seduzir Jogames, mas ele a rejeita, citando todos os outros homens que ela teve como amantes que terminaram mal suas vidas. A taba número 6 da epopeia menciona que após Jogames repudiar seus avanços sexuais, Inanna vai para o céu, e profundamente furiosa, reclama com seus pais, a deusa Antu e seu pai Anu, exigindo que seu pai lhe dê o touro do céu, também conhecido como o Gugalana, ameaçando que se ele recusar, ela quebrará os portões do submundo e ressuscitará os mortos para comer os vivos. Anu, a princípio, se opõe à exigência de Inanna, insistindo que o touro do céu é tão destrutivo que a sua libertação resultaria em sete anos de fome. Mas Inanna o convence, e mesmo relutando, Anu concorda em entregá-lo a Inanna. Então ela o libera no mundo, causando a destruição em massa. O poder dessa fera divina é tanta que apenas a sua respiração é o suficiente para causar destruição. Mas mesmo assim, Gilgames e Enkidu trabalham juntos para matar o touro, que mesmo sendo poderoso, morre nas mãos de Gilgames. Enquanto Gilgames e Enkidu estão descansando, Inanna se levanta por cima das muralhas de Uru, que amaldiçoa Gilgames. Enkidu, no entanto, arranca a coxa direita do touro e a joga no rosto de Inanna, humilhando a deusa. A tábua número sete do épico começa com Enkidu contando um sonho em que viu os deuses declararem que Gilgames ou Enkidu deveriam morrer como punição por terem matado o touro do céu. Mas por Enkidu ter humilhado e afrontado Inanna, bem como com sua crueldade para com o Mbaba, os deuses decretam que ele deve morrer. Ele fica imediatamente doente e morre após sonhar com o submundo. A tabueta número oito descreve a dor inconsolável de Gilgames pela morte de seu amigo e com a morte de Enkidu, o medo de Gilgames de sua própria morte é o foco da parte restante do épico. Em luto ele chora. Como posso descansar? Como posso estar em paz? O desespero está em meu coração. O que meu irmão é agora, isso serei quando morrer. Porque tenho medo da morte e irei o melhor que puder para encontrar o Tinapistim, a quem chamam de Odistante, pois ele entrou na Assembleia dos Deuses. Jogando fora toda a sua antiga vaidade e orgulho, Gilgames parte em busca para encontrar o sentido da vida e finalmente alguma maneira de derrotar a morte. Ele viaja para longe, pelas montanhas e passando pelo povo escorpião na esperança de encontrar o Tinapistim, o homem que sobreviveu ao grande dilúvio e foi recompensado com a imortalidade pelos deuses. A certa altura, ele conhece a taberneira chamada Siduri, que ele diz que sua busca é em vão e que ele deveria aceitar a vida como ela é e aproveitar os prazeres que ela tem a oferecer. Gilgames rejeita seu conselho, entretanto, pois acredita que a vida não tem sentido se alguém eventualmente perder tudo o que ama. Siduri o encaminha para o barqueiro Uxanabe, que o leva através das águas da morte até a casa de Tinapistim. E chegando lá, o Tinapistim diz a ele que não há nada que possa fazer por Gilgames, pois ele recebeu a imortalidade dos deuses e não tem o poder para fazer o mesmo para Gilgames. Mesmo assim, ele oferece ao rei duas chances de vida eterna. Primeiro, ele deve mostrar-se digno ficando acordado por seis dias e seis noites, o que ele falha. Porém, é informado pela esposa de o Tinapistim que é uma planta mágica nas profundezas do mar, onde ele vai em busca e consegue tomá-la. No entanto, ele não a consome na hora, querendo levar para Uruk e compartilhar a planta com os sábios da cidade num gesto de boa vontade. Num momento de descuido, ele a deixa na praia enquanto se banha e a planta é comida por uma cobra. E ele vendo que falhou nisso também, ele pede a Uxanabe, o barqueiro, que o leve de volta para Uruk, onde ele escreve sua história nas muralhas da cidade. O poema termina com a morte de Gilgamesh. O destino decretado por Enlil da montanha, o pai dos deuses foi cumprido. Os heróis e os sábios, como a lua nova, têm seus períodos de ascensão e declínio. Foi-te dado um trono, reinar era teu destino. A vida eterna não era o teu destino. Assim, não fiques tristes, não te atormentes. Ele te concedeu supremacia sobre o povo, vitória nas batalhas. Mas não abuses deste poder. Procede com justiça com teus servos no palácio. Faze justiça ante a face do sol. As descobertas feitas por Austin Heiner e Leier em 1849 faziam parte de uma iniciativa de instituições e governos europeus do século XIX para financiar expedições a Mesopotâmia para encontrar evidências físicas que corroborassem os eventos descritos na Bíblia. O que esses exploradores descobriram, no entanto, foi que a Bíblia, anteriormente considerada o livro mais antigo do mundo e composta por histórias originais, na verdade, baseava-se em mitos sumérios muito mais antigos. Até mesmo a própria epopeia de Gilgamesh não é a história original, mas um compilado de lendas e contos muito mais antigos, que foram transmitidos oralmente até serem organizadas e registradas em argila de 700 a 1.000 anos após o reinado do histórico rei. O autor da versão encontrada por Leierd, a que vimos nesse vídeo, foi a do escritor babilônico, o já mencionado Shinleki Unini, que baseou-se em fontes sumérias para criar sua história, que já era popular há séculos. Outro conto sumério, conhecido como Inanna em a árvore Ulupu, Gilgamesh aparece como sendo um irmão da deusa Inanna. Após a criação do mundo, uma grande árvore é plantada na margem do Eufrates e é levada por uma inundação até a deusa Inanna, que a recolhe e planta em seu jardim com a esperança de um dia fazer de seus galhos um trono e um leito para descanso. Porém, a árvore fica infestada por uma cobra em suas raízes, um demônio fêmea chamado Lilith, bem como um pássaro chamado Anzu, que faz ninho em seus galhos. Não importa o que ela faça, Inanna não consegue se livrar dessas pragas e então ela apela pelo seu irmão, Utu Shamash, Deus do Sol, para ajudá-la nesse problema. Mas ele se recusa a ajudar. Frustrada, ela então se volta para Gilgamesh, que chega fortemente armada para espancar a serpente Lilith, expulsando ela e a ave Anzu para bem longe de Inanna. Assim que fogem, Gilgamesh apresenta o tronco para Inanna construir sua cama e seu trono. Acredita-se que esta seja a primeira aparição de Gilgamesh na poesia heroica sumeriana e o fato de ele resgatar uma deusa poderosa de uma situação difícil mostra a grande consideração que era atribuída a ele desde o início. É visível a similaridade com a narrativa bíblica de uma árvore sagrada plantada em um jardim uma serpente que é a representação do mal que ameaça os planos de uma divindade. Outros paralelismos surgem nesse conto sumério como o mito Inumenlish o poema da criação e o mito de Adapa o homem que recusou a imortalidade personagem que para muitos estudiosos seria o Adão Bíblico. Até mesmo a própria epopeia o personagem Utnapistim um ancião que sobreviveu a um grande dilúvio e outros paralelismos indicam que a narrativa do Gênesis foi muito influenciada por contos e lendas muito mais antigos do que se imaginava. O impacto dessas descobertas desafiavam a erudição literária e bíblica e lançavam para tempos mais longínquos a história da humanidade. A epopeia de Gilgamesh já circulava por volta de 2100 a EC mas era muito anterior a essa data e por extensão muito mais antiga do que o Gênesis da Bíblia. Nenhuma menção contemporânea sobre Gilgamesh foi ainda achada mas a descoberta em 1955 do inscrito de Tumal um texto de 34 linhas escritas durante o reino do rei sumério Isbierra traz informações consideráveis sobre seu reinado. No texto Gilgamesh é acreditado como sendo o construtor dos muros de Uruque. Gilgamesh também é referenciado como sendo o rei de Uruque pelo rei M. Baragés de Kis uma figura histórica conhecida que talvez tenha vivido no mesmo tempo de Gilgamesh. Gilgamesh é amplamente aceito pelos historiadores como o histórico quinto rei de Uruque que reinou no século 26 A.C. durante a primeira parte do período dinástico arcaico. Acredita-se que sua influência tenha sido tão profunda que os mitos sobre seus status divinos cresceram em torno de seus feitos e finalmente acabaram se mesclando com lendas mais antigas e se tornando nos contos que formaram a famosa epopeia. Atualmente o fascínio por Gilgamesh continua como tem acontecido desde que sua obra foi traduzida pela primeira vez na década de 1870. Uma equipe alemã de arqueólogos do Escritório de Estado do Aviera para a Preservação de Monumentos em Munique afirma ter descoberto seu túmulo em abril de 2003. Escavações arqueológicas conduzidas através de tecnologia de magnetização dentro e ao redor do antigo leito do rio Eufrates revelaram recintos e jardins e edifícios específicos de estruturas descritas na epopeia de Gilgamesh incluindo a tumba de Gilgamesh. De acordo com o conto A Morte de Gilgamesh ele foi enterrado no fundo do Eufrates quando as águas se abriram após sua morte. Há muitos indícios de que ele tem existido e que ganhou status de semideus ao longo do tempo por admiradores e escritores posteriores. E se de fato o rei histórico existiu ou não chega a ser irrelevante pois o personagem ganhou vida própria ao longo dos séculos e com o tempo mais evidências poderão surgir. No que diz respeito ao significado dessas histórias porém é realmente irrelevante qual civilização contribuiu mais para sua composição como acontece com qualquer grande obra literária. A história do fracasso de Gilgamesh em realizar seu sonho de imortalidade é o próprio meio pelo qual ele o alcança sendo que o próprio épico serviu para imortalizar esse monarca. Gilgamesh incentiva a esperança de que mesmo que não sejamos capazes de viver para sempre as escolhas que fazemos na vida ressoam na vida dos outros e esses outros podem ser amigos familiares conhecidos ou estranhos e que vivem em suas memórias mesmo depois da morte e continuam a ser tocados pela eterna história da recusa em aceitar uma vida sem sentido. A luta de Gilgamesh contra a aparente falta de sentido o define tal como define qualquer pessoa que já viveu e a sua busca continua a inspirar aqueles que reconhecem o quão intrinsecamente humana essa luta é e sempre será. Através de sua luta para encontrar sentido na vida Gilgamesh desafiou a morte e ao fazê-lo tornou-se o primeiro herói épico da literatura mundial. A dor de Gilgamesh e as questões que a morte de seu amigo evocam ressoam em qualquer pessoa que tenha lutado contra a dor e o sentido da vida diante da morte. Embora Gilgamesh finalmente não consiga conquistar a imortalidade na história seus feitos continuam vivos em sua história e ele também. Espero que tenham gostado dessa história e se chegou até aqui não esqueça de deixar um joinha no vídeo e se inscrever e compartilhar com seus amigos. isso apoiará o canal a crescer e levar para mais pessoas o nosso conteúdo. Deixe também um comentário sobre o que achou desse tema e se quiser sugerir outros temas ficarei feliz em colocar na minha lista de assuntos para o canal. Na descrição tem links para livros e cursos que talvez lhe interesse e se gosta de ler há uma biblioteca com alguns dos clássicos da literatura a preços bem acessíveis. Nos cards finais deixei algumas sugestões e vídeos relacionados que talvez aprecie. Muito obrigado e até a próxima história.